A Rua também, deixa eu ver agora só essa chegada aqui de novo do Joninha, pôs na frente, difícil de parar o Joninha, ele já tá na área, ficou no chão o jogador, no que passa, passa também do atacante da ferrinha. O lado esquerdo do ataque da equipe da ferroviária aqui, que é um lado muito perigoso de jogadores ágeis, com essas pontas, vem a ferroviária, que agora tem a chance por sobre o gol, escapou, ele consegue a finalização, levou o Gal, na direita, Vinícius, no que cruza, passou, bateu pra fora do gol, que chance hein, Joninha? Conseguiu afastar a defesa da ferroviária, completa ali Luan, agora na correria, olha como escapa por ali, foi atropelado, Joninha, parte, corta, bateu, pegou o goleiro, na sobra, fez! GOOOOOOOL! 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 Pedro Paulo! É da ferroviária em Cravinhos! Jogadaça do Joninha, que vinha bem, aí, o nove nas costas, faz a diferença! Praticamente em cima da linha, na pequena área! Um para a ferroviária, zero para o... Faltando aí um minuto, realmente, último lance, última chance, pra sobreviver na copinha aí, a equipe do Nova Iguaçu! Do outro lado, um goleiro especial, dito desde o início, é bom o Benassi, tá com o nariz fraturado, demora-se um pouco, agora autorizado, pouca distância do K9! Ele contra o Benassi, foi pra bola, bateu, fez! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! K9! É do Nova Iguaçu, em Cravinhos! Demora-se um pouco Pedro Correu Bateu Fez 1 a 0 Para Ferroviário Canhoto Correu Bateu Fez Trigo Marca para o Nova Iguaçu Esportes Essa é a terceira cobrança A segunda da equipe da Ferroviária Caio Agora um destro Autorizado Caio Correu Bateu Fez Todo mundo assenta Feiras abertas Autorizado Correu Bateu Cavou Vitor Correu Bateu Fez 3 a 2 Autorizado o Marcelo Também Outro canhoto Contra o Benassi Demorou um pouquinho Correu Bateu Fez Uma pula Contra o Kaique Já está autorizado Também pouca distância Correu Bateu Fez É o quarto Que converte Será que agora Outro canhoto Correu Bateu Espaul Ma Benassi A pressão vai para o Kaique Autorizado Correu Bateu Fez GOL Da classificação Da Ferroviária Em Cravinhos Diogo 22 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho